Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a visita que os jornalistas do AgroNegócio fizeram a Troll Nutrition em Belma, em Mirassol, São Paulo. A visita fez parte da programação do Roadshow para jornalistas e influenciadores digitais do AgroNegócio, realizado de 13 a 17 de março em São Paulo e Minas Gerais. A promoção foi da Texto Comunicação Corporativa, dirigida pelo jornalista Altair Albuquerque. Com imagens de Maurício Madeira, confira a reportagem. A visita dos jornalistas do AgroNegócio que participaram do Roadshow à Troll Nutrition ocorreu dia 15 de março em Mirassol, São Paulo. As informações sobre a empresa foram repassadas aos jornalistas pela coordenadora de comunicação e marketing, Monique Hoffmann, pelo consultor técnico João Paulo Ramos Costa, zootecnista, e pelo diretor de ruminantes da Troll Nutrition, Francisco Albridge. Segundo eles, a Troll Nutrition é uma organização global de nutrição animal que se preocupa em construir um futuro mais sustentável, tanto para a indústria como para as pessoas em todo o mundo. A Troll é parte da Nutreco. Disseram ainda que a empresa está empenhada em traduzir ciência em soluções úteis, práticas de nutrição e gerenciamento de produção para ajudar os clientes a produzir carne, ovos e leite de qualidade. A Troll Nutrition apoia os produtores de alimentos com tecnologia e aconselhamentos por meio de dados ao seu alcance. Por 90 anos, tem se dedicado à inovação e ao desenvolvimento de maneiras mais inteligentes e sustentáveis de ajudar os clientes na criação de animais saudáveis. De origem da Holanda, um país mundialmente conhecido pela excelência na agricultura sustentável, a Troll cresceu para servir 105 países em todo o mundo. Os jornalistas conheceram na oportunidade o Nutriopt. É um conjunto de soluções e serviços digitais integrados para apoiar os produtores com conhecimento nutricional, dietas aprimoradas e consistentes, além de otimização da performance animal. Segundo os diretores, com diversos serviços, a Troll apoia os produtores em busca de desempenho animal otimizado e sucesso nos negócios. Entre as muitas tarefas, Nutriopt pospulita, visualizar e exportar os resultados dos testes de amostras digitalizadas, calcular o melhor resultado para diferentes cenários e otimizar as formulações das dietas. Durante o encontro com os diretores da Troll Nutrition, os jornalistas fizeram perguntas sobre a empresa e outros temas. Bom, tá gente, aqui nós veremos o primeiro Conexão Paral de Paral-Péu do Pará, o primeiro nosso cartão do site Conexão Paral Brasil e o outro português. Primeira pergunta, por que investir no Pará, a comunidade lá, quais os resultados emitidos até agora, se vão abrir mais e esse ponto lá, ele é dentro da região norte, um milhão, um milhão, um milhão, e qual a visão de vocês sobre a região norte e sobre o Pará, especialmente quando aqui no Pará. Eu coloquei os seis serviços lá, por que? Onde pode ter um Pará hoje? 20 milhões, 24 milhões, 24 milhões, 24 milhões, 25 milhões, é um crescimento, é um crescimento, é um crescimento, é um crescimento, é um crescimento assim, é assustador, né, é um crescimento, é, porque, é, é uma manhã, um crescimento, é um crescimento, é, porque eu dei um coletivo marxista, é, você manda, você manda, você manda para o Pará, né, eu mando lá para Marabá e de lá para frente, é, então você tem universo aqui dentro, né. Eu acredito muito que o nosso volume triplicou lá nos últimos dois anos precisava colocar um centro de distribuição lá pra facilitar a minha, a venda de volumes pequenos do CD pra fazenda o cara ia comprar sem saco, compra até em saco não conseguia entregar, não conseguia entregar porque eu tinha logística, manda daqui até Parabá da Asma, em 1960 ele me perguntou, vou colocar lá, o primeiro passo é colocar no centro de distribuição o segundo passo, que é natural, é entrar na fábrica mas por enquanto eu coloquei o CD, que vai fazer um ano igual ao primeiro ano a Pixal, que é o aparelho do crecimento de gondônia eu faço gondônia, a táxi, os fundos amazônias e até rolando nós acreditamos muito nos nomes porque o boi tá migrando o boi tá migrando isso aqui não dá pra criar contato porque tem um carro o João tá ali vendo isso na pé estamos falando aí do professor do Mato Grosso que a o carinho tá aquecendo, ele tá empurrando o boi o boi vai a rua e tem grão ele vai, ele vai ter que saber ele vai ter que não ter grão e terras mais baratas é uma coisa natural pra acontecer então, nós acreditamos muito no Norte nós vamos investir mais no Norte tem um plano agora de 20 milhões de euros agora no centro-oeste nós vamos colocar também uma cooperação no centro-oeste é lá na região de lá de Campo Grande também tem um plano de crescimento e assim, a gente tem que crescer o que tá preparado e hoje em dia o nosso negócio é ruminante é ruminante vem crescendo mais de 20 dígitos do ano nas próximas semanas mostraremos mais reportagens sobre o Roadshow 2023 para jornalistas do agronegócio mais uma vez muito obrigado ao diretor da Peixe Comunicação Comparativa realizador do Roadshow jornalista Altaio Buquerque pelo convite para que o Conexão Mural participasse pela sexta vez do Roadshow para jornalistas do agronegócio a seguir música aqui no nosso programa aguarde O Produtor Rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade e a Agrobrasília traz o que é de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios pesquisas, insumos máquinas e implementos agrícolas pecuária, veículos e muito mais Agrobrasília 2023 Tecnologia para Sustentabilidade De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense Participe! Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético revestimento anticorrosivo e anti abrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141 Lote 33 Nova Carajás Parauapebas Pará 94 99973 4004 Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas a partir das 9 horas da manhã a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia e a gente transmite as sessões ao vivo para assistir pelo YouTube basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver Câmara Municipal de Parauapebas A Casa é Sua Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio crescimento e lucros este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho gratidão aos profissionais da Tecnicom em 2022 nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara o Neres Hotel localizado às margens da BR-155 o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade modernidade, tecnologia e conforto para você cliente quartos executivos suítes com hidromassagem café tv a cabo wi-fi estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel o conforto que você merece O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade e a Agrobrasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas pecuária, veículos e muito mais Agrobrasília 2023 tecnologia para sustentabilidade De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense Participe Se você estudante ou professor assim como eu deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo vem comigo que eu vou te mostrar lente visão simples com filtro azul de 188 por 94 reais todas as lentes progressivas digitais com filtro azul com 50% de desconto e você ainda paga em 5 vezes nos cartões e é claro que vocês não vão perder essa grande promoção né troque seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia O governo do Pará entrega a ponte do Outeiro totalmente reconstruída agora a travessia está muito mais rápida e segura para pedestres, motociclistas e motoristas Um benefício para todos né Agora ficou bem mais rápido na mercadoria chegar ao cliente bem seguro tanto para passar por cima quanto por baixo O espaço para navegação ganhou dois canais passando de 60 metros para um de 80 metros e o outro de 100 metros Agora nós temos uma ponte mais moderna mais segura mais bonita Coisas da Comunidade Governo do Pará Comunidade Gaz rzeczywiście